Em Governador Valadares, uma ação policial de combate ao tráfico de drogas foi realizada na tarde desta terça-feira. Um homem foi preso ao tentar fugir dos militares. Segundo os policiais, o suspeito foi flagrado indo até o bairro São Tarsísio com uma quantidade entorpecente. Essa reportagem está aqui para debalançar. As ações da polícia militar resultaram na apreensão de buchas de maconha, pedras de craque e na prisão de um homem no bairro São Tarsísio. Após a prisão e apreensão, um cão de faro foi empenhado nos trabalhos, já que existia suspeita de ter mais drogas no local. De acordo com a polícia militar, o jovem de 18 anos foi preso durante uma patrulha preventiva aqui pelo bairro São Tarsísio. Com ele, foram apreendidos esses entorpecentes. Ainda de acordo com a PM, ele já é conhecido no meio policial. Constantemente, a polícia tem feito operações, abordagens que têm resultado em apreensões de drogas. E na data de hoje, a gente deparou com esse indivíduo, que já foi preso outras vezes também por tráfico. E só de avistar a nossa equipe, ele saiu correndo, carregando uma sacola. Ele foi perseguido, foi saltando as cercas aqui à frente. E nesse percurso, ele foi dispensando vários pedaços de maconha, de material semelhante à maconha, à craque. E foi perseguido, a viatura deu a volta e conseguiu capturar ele já na rua. Ele tentou, inclusive, reagir à prisão, tentar fugir, mas foi dominado e foi preso. Segundo a polícia militar, os entorpecentes seriam vendidos no local. Só achamos esse material que foi filmado aí agora. E agora as equipes aí, com o auxílio dos cães, estão procurando mais materiais entorpecentes que ele pode ter dispensado no trajeto. Esses materiais seriam para o comércio aqui no bairro ou levariam para outra região? Sim, pela quantidade de material, inclusive pelo histórico dele de já constantemente ser flagrado aqui comercializando drogas. A gente já tem esse conhecimento que ele fica aqui sempre vendendo drogas. Ele é oriundo do bairro Altinópolis e, segundo as informações, ele vem aqui para comercializar drogas. O rapaz preso no local foi levado para a delegacia. A polícia também reforça que a população pode ajudar a combater esse tipo de crime por meio de denúncia pelo 190. O rapaz preso no local foi levado para a delegacia.